Ela me liga Ela me liga Falou que otário já saiu da vida dela Hoje eu que como ela Não posso recusar Quem não deu valor agora Chora querendo sair contigo Diverte com os amigos Mas só sem se apegar Eu trouxe o bondo, lança e a balinha E também a camisinha Pra depois te empurrar Se caso seu pai não deixa vir Fica tranquila que eu vou te buscar Com o melhor traje, o melhor green Bolê na planta pra nós carburar Dentro da evoca é legalzinho Ela gamou no pé do sol Disse que até gostava de mim Se caso seu pai não deixa vir Fica tranquila que eu vou te buscar Com o melhor traje, o melhor green Olhe na planta pra nós carburar Dentro da evoca é legalzinho Ela gamou no pé do sol Disse que até gostava de mim E eu falando pra não se apegar E eu falando pra não se apegar E eu falando pra não se apegar Pra não se apegar Pra não se apegar Pra não se apegar Na fruta de amor e carinho Chama o Frog Ela me liga, falou que o otário já saiu da vida dela Hoje eu que como ela, não posso recusar Quem não deu valor agora chora querendo sair contigo Diverte com os amigos, mas só sem se apegar Eu trouxe o mundo, o lança e a balinha E também a camisinha pra depois te empurrar Se caso seu pai não deixa vir Fica tranquila que eu vou te buscar Com o melhor traje, o melhor green Olhe na planta pra nós carburar Dentro da evoca é legalzinho Ela gamou no pé do sol Disse que até gostava de mim E eu falando pra não se apegar Se caso seu pai não deixa vir Fica tranquila que eu vou te buscar Com o melhor traje, o melhor green Olhe na planta pra nós carburar Dentro da evoca é legalzinho Ela gamou no pé do sol Disse que até gostava de mim E eu falando pra não se apegar Na santa de amor e carinho Chama um frog Que lhe dá um jeitinho Que lhe dá um jeitinho Ele dá um jeitinho Ele dá um jeitinho Legenda por Sônia Ruberti